E ontem eu estive em Florianópolis falando com a diretora da Visa Estadual, a Vigilância Sanitária, que é a responsável por essa alta de infração. Ela me garantiu que a unidade não irá fechar, ela só vai pedir uma redução de leitos, hoje está com 13 e ela acha que tem que adequar, tem que ser 10, uma redução, mas mantém da mesma forma. A preocupação do hospital é que ali só iam ficar leitos de observação e não ela dessa forma que hoje essa sala atende como se fosse similar a uma UTI. Então essa é a nossa preocupação. Ela me garantiu, falei ontem com a diretora da Visa e também com o doutor Ramon, que é o responsável pela regulamentação de UTIs do Estado. E eles me garantiram que vai ser mantida essa unidade Padre Pio. Então eu peço muita tranquilidade, é claro que a gente teve que procurar a Visa Estadual e a gente não pode deixar que a comunidade fique sem esse amparo dessa sala que é de suma importância, que atende toda a Anfri. Nós temos hoje um déficit de UTIs no Estado, então nós não podemos perder mais um leito de UTI na nossa região.